E aí DHS, solta mais um hit cachorro Na moral te dou-lhe um papo, com nós é por causa de ideia Passa a visão do bagulho, nós só quer comer xereca Se envolveu com o DJ, não pode fazer com o doce Vai tomar pica de dia, vai tomar pica de noite Vai tomar pica de dia, vai tomar pica de noite Vai tomar pica de dia, vai tomar pica de noite Vai tomar pica de dia, vai tomar pica de noite Vai tomar pica de dia, vai tomar pica de noite Vem sentar no ferno, mulher, vai fazer na posição Vem sentar no ferno, mulher, vai fazer na posição Cheio de tesão, cheio de odião Cheio de tesão, cheio de odião Cheio de odião, cheio de tesão Hoje, hoje é minha virona Mas eu tô feio e não tô com o setão Hoje eu tô bom de quarenta Mas eu tô feio e não tô com o setão Olha a garalhada, ah, ah, ah Olha a garalhada, cê boa da pãe Cheio de odião, de vazadão Surtadão, do boladão Oh, 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 oh